Turma, estamos de volta e olha, quem teve o auxílio emergencial de 2021 negado por não atender as exigências do governo tem só até amanhã para fazer a contestação e também tentar receber o benefício. Jéssica Tabas explica tudo para a gente. Tudo bem, Tabas? Bom dia para você. Jéssica, grande, bom dia para você e para todo mundo. Pois é, primeiro eu vou começar explicando para o pessoal como é que funciona esse sistema do auxílio. É, mensalmente o governo ele faz uma análise do CPF e dos beneficiários para ver se realmente todos estão ali com a documentação em dia, se estão dentro dos critérios estabelecidos para receber o auxílio emergencial. Então, às vezes acontece realmente de algum beneficiário ter aí o auxílio negado, né, cancelado naquele determinado mês ou por falta de atualização de algum documento ou porque não se enquadra mais naqueles critérios. Então, para quem, né, sentiu que de alguma forma está sendo prejudicado ou que realmente não recebeu esse auxílio, Casa Grande, dá para fazer então o pedido aí, dá para contestar, o prazo vai até amanhã à noite e o pessoal tem que fazer esse pedido exclusivamente pela internet. Vai aparecer o site para vocês que é consultaauxilio.cidadania.gov.br. Então, os beneficiários têm que fazer o quê? Entrar nesse site, colocar ali a sua identificação pessoal, os seus dados e clicar no botão contestar. A partir desse momento é preciso então ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque esse pedido, ele é analisado, Casa Grande, mais de uma vez pelos órgãos competentes. Então, o beneficiário tem que esperar um pouquinho e a partir do momento que ele tiver a resposta para o sim ou para o não, ele vai saber se ele realmente vai conseguir aí, né, receber esse benefício. O prazo está acabando. É importante você que se sente lesado de alguma forma, que seu benefício parou, né, de você parou de receber esse benefício, de pelo menos tentar. Porque a gente sabe, né, Casa Grande, que esse dinheiro, esse auxílio tem sido fundamental aí para a manutenção da renda familiar, ainda mais nesse momento que a gente está passando atualmente. Então, o beneficiário tem que acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br e clicar no botãozinho contestar. É isso aí, Itabas. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo. É um dinheiro que é pouco, mas que faz aí a diferença para quem está enfrentando tanta dificuldade nesse período da pandemia.